ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Jovem de 20 anos morre afogado na comunidade Remanso do Boto, zona rural de Manaus. Ele foi vítima de uma câimbra. Manaus registra mais de 50 mortes no trânsito só no primeiro trimestre deste ano. As avenidas Altaz Mirim e Cosme Ferreira na Zona Leste são consideradas as mais perigosas. Dois homens são presos suspeitos de furtar produtos de uma loja de eletrônicos na Zona Sul de Manaus. Na próxima segunda-feira começa a nova etapa de vacinação contra o vírus H1N1 em todo o Brasil. Ao vivo, nossos repórteres mostram o espetáculo Viva a Páscoa, que acontece até amanhã na Igreja Batista. E ainda, a corrida pelos ovos de chocolate a um dia do domingo de Páscoa. Isso e muito mais do Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Imprudência? Falta de atenção? O que causam os acidentes de trânsito que muitas vezes terminam em tragédia? Aqui na capital, nos três primeiros meses deste ano, o Manaus Trans registrou mais de 50 mortes no trânsito. As avenidas Altaz Mirim e Cosme Ferreira na Zona Leste são as mais perigosas. Esta família atravessa um cruzamento perigoso e olha o detalhe, junto um carrinho de bebê. A cena é comum na Zona Leste de Manaus. O problema é que aqui nessa região da cidade, segundo o levantamento do Manaus Trans, ocorrem os mais perigosos acidentes e com vítimas fatais. No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 54 acidentes, com mortes aqui na capital. Logo aqui atrás da gente tem uma faixa de pedestres e aqui em cima tem a passarela. Mas a maioria das pessoas prefere atravessar bem no cruzamento, arriscando aí a própria vida. Mas a maioria atravessa aqui, né? Então eu prefiro aqui do que ir lá por cima. Olha lá, cuidado, hein? Eu tenho medo, né? Lá em cima você fica com medo? Eu fico. Prefere atravessar aqui embaixo do que por cima da passarela? Não, preciso ir lá por cima. Mas aí como aqui é mais rápido, a gente já vai direto. Está com pressa e agora vai aproveitar para ir aqui embaixo? Sim. Mas você sabe que é perigoso, né? Sim, sim. A quantidade de acidentes fatais no trânsito em Manaus foi contabilizada entre os dias 1º de janeiro e 10 de abril deste ano. São vários os acidentes também com vítimas lesionadas. Em 21 de fevereiro deste ano, um grave acidente deixou quatro pessoas presas nas ferragens na Avenida Grande Circular, que lidera o ranking das mais perigosas da capital. A segunda avenida que aparece na lista é a Cosme Ferreira. No dia 29 de março, depois de uma colisão, um coletivo acabou bloqueando todo o fluxo de veículos no sentido Bairro Centro. O objetivo da passarela é preservar vidas. Assim, o pedestre não precisa passar na frente dos carros. A nossa equipe está aqui nessa estrutura, mas há pelo menos 15 minutos, ninguém passou por aqui. Algumas pessoas têm consciência. Pela segurança, né? Mais seguro passar pela passarela que foi feita para isso do que ficar arriscando na sorte de passar por meio dos carros. Ainda mais que na faixa, mesmo na faixa eles não param. Parabéns que a senhora está utilizando aqui a passarela, não arriscou a vida lá por baixo. É importante a gente estar preservando a vida, né? É verdade. Ah, eu só passo por aqui. Só usa a passarela? É, não passo por baixo de jeito nenhum que eu tenho medo. Um bom exemplo, né? E olha só, um jovem de 20 anos morreu afogado hoje de manhã enquanto pescava com o irmão na comunidade Remanso do Boto, na zona rural aqui de Manaus. Uma câimbra teria motivado o afogamento. Foi no final da manhã deste sábado em uma comunidade próxima ao Remanso do Boto, área rural de Manaus. Denilson Leão Carvalho, de 20 anos, pescava com o irmão quando se afogou. No momento que ele foi atar a malhadeira, ele sofreu câimbra e entrou em desespero e acabou se afogando. O corpo foi encontrado numa profundidade de aproximadamente 3 metros pelos próprios familiares. Foi o irmão da vítima quem solicitou a ajuda do corpo de bombeiros para removê-lo até aqui, à base fluvial do Pelotão, que fica no centro de Manaus. O cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda a liberação da família. E hoje à tarde, um homem foi morto a tiros na zona oeste da capital. Davison Carvalho de Souza, de 33 anos, morreu ao ser atingido por vários disparos no Campo e Sales, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, dois homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos que atingiram as costas e a barriga da vítima. Davison chegou a ser socorrido pelos populares e ainda caiu do carro que o transportava até o hospital, mas não resistiu. Mais de 11 toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidas esta semana nas feiras da capital e também em embarcações no Educandos, Porto de Manaus e Ceasa. Entre os alimentos de origem animal foram apreendidos queijo, apresuntado, pescado e ovos. Os produtos estavam mal armazenados, sem refrigeração adequada. Só nesses primeiros meses do ano foram apreendidas 908 toneladas de produtos impróprios ao consumo humano aqui em Manaus. E dois homens foram presos, suspeitos de furtar produtos de uma loja de eletrônicos na Zona Sul. Três televisores e uma arma foram apreendidos com os criminosos. Quem tem mais informações é Valdir Adriano. É isso mesmo. A prisão dos dois homens, um de 32 e o outro de 38 anos, aconteceu na Rua 13 de Maio, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. Policiais militares das rondas ostensivas Cândido Mariano receberam uma denúncia anônima durante a madrugada e por volta das três horas da manhã conseguiram localizar os dois suspeitos. Nós vamos conversar agora com o tenente Tiago Mascarenhas, que foi quem estava comandando a sua operação. Como é que vocês chegaram até esses dois suspeitos de terem roubado uma loja de eletroeletrônicos durante a semana? Bem, na madrugada de ontem, equipes da ROCAM receberam denúncia, veio o WhatsApp denúncia, de que um dos elementos que havia participado do furto da loja APA Móveis estava nessa localidade, na Rua 13 de Maio, no bairro de Educandos. Então, equipes da ROCAM deslocaram até o local e, ao efetuar a abordagem, revista ao local, já encontraram dois televisores, produto do furto. Foi localizado lá um outro indivíduo, por nome Rômulo, encontrado mais uma TV, que também fazia parte do roubo da loja. Foi consultado o nome do Rômulo, segundo o infrator, e ele já tinha passagem por tráfico, né? Feito uma breve entrevista com o mesmo, perguntamos lá se ele teria algo de ilícito na sua residência, tipo entorpecente, não. Mas disse que tinha uma arma de fogo, então foi localizado uma arma de fogo. Os suspeitos foram levados até o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi lavrado o flagrante por crime de furto e também, no caso do Rômulo, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que pistola calibre 380 é permitido aqui em nossa cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Você vai ver a seguir na próxima segunda-feira, começa a nova etapa de vacinação contra o vírus H1N1 em todo o Brasil. A gente volta já. Obrigada, Valdir. Legenda Adriana Zanotto